E aí pessoal, ligado na Folha, meu nome é Mário Fontes, eu sou repórter de esportes, eu tô aqui na Universidade Federal de Pernambuco pra apresentar pra vocês um novo esporte olímpico, que é o Rugby Sevens. Eu tô aqui com o Lucas Fonseca, ele é treinador do Recife Rugby Clube Feminino, que vai falar um pouquinho pra gente sobre o esporte. Lucas, o que é que tu pode falar pra gente sobre o Rugby? Bom, o Rugby é um esporte muito receptivo, né? No Rugby a gente precisa de vários tipos de pessoas, rápidas, fortes, curdo, magro, qualquer tipo de pessoa, por ser um esporte multifacetado, um esporte que precisa de várias pessoas com especialidades diferentes. No Rugby Seven, como já diz o nome, Seven, são sete jogadores, eles jogam por 14 minutos e as finais duram 20 minutos, dois tempos de 10, onde é bastante parecido com o Rugby Union, né, que é o Rugby 15, mas é um jogo muito mais rápido, muito mais dinâmico, né? O Rugby de 15, né, o Union, é mais pegado, é mais parado. E por causa disso, você vê o biotipo, o corpo dos jogadores são bem diferentes, eles são mais leves, mais rápidos. Como no Rugby Union, o Rugby a gente só pode passar a bola pra trás ou pro lado, a gente nunca pode passar a bola pra frente. Se a gente passar a bola pra frente, isso caracteriza um passo forte, que é passo pra frente, que é cobrado logo depois com o scrum. O tackle é um mecanismo que a gente utiliza pra parar o adversário, né? Onde a gente utiliza o ombro e os braços pra amarrar, né, a gente diz amarrar as pernas do adversário e jogá-la ao chão, cair com ele ao chão. O scrum é quando é uma formação fixa no rugby, que geralmente é dado por alguns tipos de penalidades não tão graves. Ele se faz com apenas três jogadores de cada time, onde o scrum half, que é uma posição do rugby, ele bota a bola no meio e esses dois times têm que empurrar pra tentar ganhar a posse da bola. Bom, o knock-on é quando a bola bate no jogador, pode ser tanto na mão, nos braços ou no peito e cai para frente. O line-out é a lateral do rugby, é quando é formado um canal, onde de cada lado do canal vai ter três jogadores de cada time e a bola vai ser introduzida no meio desse canal, jogada por um hooker. E lá em cima, essas três pessoas vão formar uma torre e lá em cima eles vão fazer a disputa da bola. A gente tem o try, que configura cinco pontos, que é quando o jogador encosta a bola no chão no engol adversário. O engol é a parte final do campo, que a gente chama. Então, assim que você faz o try, você ganha uma conversão, uma conversão nada mais é que um drop kick, é um chute a gol, que equivale a dois pontos. Nós temos o penal, que é quando acontece uma falta mais grave, nós temos que impedir o chute a gol e aí caracteriza três pontos. E existe também, durante o jogo, o drop kick. O drop kick é quando o jogador solta a bola, a bola tem que ficar uma vez no chão e ele chuta para o gol, então, e esse também vale de três pontos, essas são as maneiras que a gente tem de pontuar no jogo. Além disso, é um esporte muito bom, ele ensina, ele tem uma ética de jogo muito grande, ensina, é realmente um estilo de vida jogar rugby. Então, eu convido todo mundo, é um esporte muito bom de conhecer e sejam bem-vindos.